É a igreja do povo, é verdade a paz, vamos celebrar, em nossa comunidade, nos andamos em São Paulo. Viva Jesus Cristo! Viva o missionário! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Louvado seja nosso Senhor! Louvamos a Deus pela vida do nosso irmão, aqui o seu ministro, né, seu Zé Raimundo, que hoje também está de idade nova, né, então a gente louva a Deus pelo bom da vida de seu Zé Raimundo, né, louvamos a Deus também.